Boa noite a todos e a todas. Retomando o nosso curso sobre leituras da filosofia de Nietzsche, eu começarei hoje respondendo algumas questões que foram feitas na semana passada e que não houve tempo de responder. Então, a gente pode adotar que todos os nossos encontros, a gente começa respondendo algumas questões e outras que não forem respondidas hoje serão ao longo do curso, por um lado, por serem tema dele e por outro, se não o forem, retomaremos. Então, eu vou começar com a 1, que é do Lucas. A filosofia grega antiga, especificamente a de herança platônica, é uma negação dos antigos valores gregos ou ela seria, na verdade, uma consequência desses próprios valores, como um ponto de chegada. O ser grego culminou no que Nietzsche considerou a própria decadência grega. Veja, é uma pergunta interessante, porque ela traz um conceito importante da filosofia nietzschana, que é o conceito de decadência. Justamente, nós falávamos ontem, que o Nietzsche entende o ser humano como uma agregação hierarquizada de impulsos, uma multiplicidade de impulsos em luta permanente. Nesta, é uma hierarquizada porque existem postos de comando e postos de obediência. O mesmo se dá nas organizações sociais. E, nesse caso, por exemplo, o que a gente vai ter quando se inicia a filosofia platônica? O Nietzsche vai trabalhar como um momento de decadência do pensamento do homem grego. Ou seja, haviam as condições para que esse tipo de filosofia platônica se desenvolvesse na Grécia. Porque a Grécia, segundo Nietzsche, em termos de organização, já estava decadente. Agora, entenda-se que, quando a gente for estudar, chegar nos ideais asséticos, nós veremos que o Nietzsche explica esses ideais como sendo a vontade manifesta de ser outro e de estar em outro lugar, que é a figura do sacerdote. seja ele, ele que concentra, ele que conduz o rebanho. Então, esse sacerdote, seja na figura, tem duas figuras do sacerdote que nós veremos, o sacerdote judeu e o padre cristão. Na avaliação de Nietzsche, ambos são o desejo manifesto de ser outro e de estar em outro lugar. Daí, a transposição do valor para um plano imaginário, o que vale é a outra vida em detrimento desta vida. Então, o que a gente tem nessa transposição? A gente tem que é a criação das condições que fazem com que uma existência que está doente permaneça viva. Então, o que dirá o Nietzsche através desses ideais? que é um instinto profilático que busca manter uma vida que degenera. Então, ao mesmo tempo que esta filosofia platônico, socrático platônico, é uma expressão da decadência grega, ela é expressão também de uma preservação de uma vida doente. E, nesse sentido, ela é uma negação dos antigos valores. E aqui, justamente por quê? Porque é ali na filosofia grega que o Nietzsche situaria o que ele chama de nascimento da ideia. O que é esta ideia? A ideia caracteriza justamente esta valorização do suprassensível em detrimento do sensível, da negação da grande razão que é o corpo em prol da pequena razão que é o espírito. E, nesse sentido, que, ao instaurar a ideia, se inicia o percurso de negação do homem enquanto plenitude na perspectiva Nietzscheana, ou seja, na avaliação que o Nietzsche faz da filosofia. Acho que respondo a pergunta um. Aí tem a dois, que eu anotei duas perguntas, dois, porque elas estão, tem alguma relação. Por exemplo, da Célia, que ela pergunta como andar com o autor ter uma cumplicidade e compartilhar vivências. Quer dizer, então, como é possível a compartilha de vivências? E aí, depois, tem uma outra pergunta, que é do Edson Mendes, que diz, vivência para Nietzsche podem ser as marcas dos impulsos na grande razão, uma vez que as vivências estão sempre inscritas no corpo? Certo, vamos, vamos começar aqui, temos, então, como é possível a compartilha, esse andar com, essa compartilha de vivência, e temos aqui que as vivências estão inscritas no corpo, sim, mas podem ser as marcas dos impulsos na grande razão. Veja, temos, o que que é a grande razão? é a multiplicidade dos impulsos, eu não posso pensar que a grande razão é independente dessa multiplicidade, ela é justamente a multiplicidade, por isso Nietzsche fala de uma estrutura social de muitas almas, o que que são essas almas? são as forças, impulsos, vontades de potência que nos compõem. Então, quando eu tenho uma vivência, ela está inscrita na minha grande razão. Bem, agora vamos à questão da série, como eu posso compartilhar uma vivência? Digamos assim, eu não tenho como dizer alguém viva a X, mas se eu vivo tal coisa, aquela pessoa que viveu algo similar consegue compartilhar a minha vivência enquanto experiência, e por isso ela compartilhará uma perspectiva. eu costumo dar o exemplo triste até, a gente pode olhar o termo morte no dicionário, que eu sempre digo dicionário carrega o que? A face neutra da palavra, todos vão lá e ele designa aquilo de uma forma que vale para todos os casos, mas quando eu experiencio uma dor X, ela é singular, alguém, digamos assim, que vai experienciar esta dor singular, numa dimensão de similaridade, ele vai ter uma vivência similar à minha, e vai poder compartilhar perspectiva quando falarmos de dor, é isso que eu quero dizer com o andar com, a compartilha de perspectivas, é a mesma coisa assim que para compreender um pensamento, você mergulha vertiginosamente nesse pensador, para procurar compreender os conceitos com os quais ele trabalha, no caso do Nietzsche, ele fala como não há como compreendê-lo dentro do aparato da tradição que pressupõe uma relação direta entre essência e aparência e pressupõe um conceito unívoco, então, se você vai buscar um fundamento na filosofia Nietzscheana, dificilmente não vai compreender o pensamento dele, porque esse fundamento é justamente aquilo que ele tentou e eu considero que conseguiu recusar durante todo a construção da sua filosofia. Agora, agora justamente aqui, três, tem uma só da Eleonora, uma leitura objetiva do mundo, então, uma leitura objetiva do mundo neste contexto de Nietzsche passa pela consideração de ir além da dualidade, certo? A filosofia dele procura, ela quer ir além da dualidade, todavia, vejamos aqui, o que que eu quero dizer aqui, a Eleonora coloca, então, uma leitura objetiva do mundo, gente, em Nietzsche, não vamos conseguir ter essa leitura objetiva do mundo, por quê? Porque eu só tenho ver e conhecer perspectivo, então, a minha avaliação é a imposição de uma perspectiva sempre, e eu não tenho outro modo de estar no mundo a não ser esse. Agora, em termos da filosofia dele, quando diz assim, ele quer ir para além das dualidades, de fato, é desta maneira que a maior parte dos intérpretes lêem a filosofia dele, porque quando você fala, eu digo assim, no mundo verdade e no mundo aparente, eu digo assim, a verdade ela só existe em contraposição ao erro, ao falso, e vice-versa, se eu acabo com o mundo verdade, ele dirá que mundo resta o aparente, ele diz, não, se eu tiro o mundo verdade, eu acabo também com o aparente, porque o aparente só existia na contraposição ao verdadeiro, então, colocar-se, como eu digo assim, na filosofia de Nietzsche, para além de bem e mal, é colocar-se para além da dualidade metafísica de valores, e não para além de um dos polos dele, porque se o Nietzsche quisesse se colocar para além de um dos polos, ele sempre estaria conferir um estatuto de efetividade para o outro, o negado, por mantê-lo, ainda que por oposição, daí a superação, digamos assim, da metafísica, passa também pelo ultrapassamento das dualidades por ela estabelecidas. Aqui, agora vamos ver a quatro. Ah, bom, a quatro, que diz respeito ao perspectivismo e relativismo, nós vamos, vai ter, sem ser amanhã, na outra semana, a gente vai ter especificidade, vai ter um dia só sobre interpretação e perspectivismo, não é? Ainda assim, convém mencionar, peraí, deixa eu ver que o Alexandre está perguntando, aí convém mencionar aqui, tudo tendo desejo, é possível dizer que há uma forma de vida melhor? Veja, o que o Nietzsche, o Nietzsche, quando ele escreve a autobiografia, ele diz assim, tenho medo que um dia me considerem santo, ele não quer melhorar a humanidade, não quer tornar o mundo melhor, não acredita na ideia de progresso, mas, quando ele diz assim, que vamos situar os valores em outro solo, é justamente porque se nós tivemos uma existência que deprecia a vida, deprecia nossos impulsos, nosso corpo, nossa grande razão, nos colocarmos para além desta condição, é situar os valores em novo solo, e um solo afirmador da vida e não negador dela, mas não que ele, enquanto tal, se proponha a ser um melhorador da humanidade. Bem, aí tem uma pergunta cinco, que diz justamente assim, é do Osni Carlos Galia, acho que é assim, no duelo entre fortes e facos, por que o valor dos fracos foi vencedor? Certo, essa é também uma pergunta interessante, porque justamente ela diz, bom, se o forte é forte, se ele tem um poder como constituição, como os fracos são vencedores historicamente e não o forte. O que que acontece? O Nietzsche explica isso na genealogia da moral, ele vai explicar porque ele vai dizer assim, justamente como a força, o impulso, a vontade, consiste num exercer-se, num exeritivar-se, não há um substrato livre por trás, um sujeito que possa ou não querer, independentemente da força que tem, a ave de rapina é ave de rapina e ovelhinha é ovelhinha. O que que acontece com a moral do povo? Eles vão introduzir por trás da força um substrato livre que poderia ou não ter agido de determinada forma e com isso eles terminam por cobrar do forte a manifestação de uma força que ele tem e de valorizar o fraco pela não manifestação de uma força que justamente ele não tem e com isso eles acabam por associação transformando o forte num doente e isso se dá justamente quando ele se envergonha da força que tem e se envergonha da felicidade que o habita. Claro que para que isso aconteça também nós vamos ter alguns artifícios utilizados pelo sacerdote e que a gente vai trabalhar uma parte hoje e outra na próxima semana mas é principalmente o paralogismo que separa a força daquilo que ela pode que faz com que os fortes terminem por se tornarem fracos justamente porque o forte não é imune à doença Nietzsche chega a dizer que os fortes devem ser apartados dos fracos e nesse sentido ainda tem uma pergunta que diz aqui justamente do Leonardo se acerca da tipologia dos fortes como compreender a noção de nobre aristocrata sem cair na compreensão de classe social bem aqui é uma é uma questão que de fato na maior parte das vezes é há essa associação dos termos da tipologia com a classe em vista disso eu gosto de estabelecer a a distinção entre o poder como constituição e o poder como representação nós já vimos isso assim ó eu trouxe na semana passada o conceito do agon grego né que é aquele conceito de disputa aquele conceito de jogo e que principalmente quando tem o inimigo este inimigo é temido e venerado quem é desprezado é o fraco por quê? porque justamente ele é fraco ele é vivo ele nem é levado em consideração e por conta disso é que não se quer exterminá-lo bem quando nós temos fortes nós vamos ver por exemplo que o Nietzsche ele faz um elogio ao epiteto que era um escravo grego então nós percebemos que a forma como Nietzsche caracteriza esse escravo ou esse nobre é pela constituição dele e não pelo lugar social que ele ocupa embora nós possamos e veremos depois que no surgimento no estabelecimento de uma moral de senhores e de uma moral de escravos a gente vai ver que essas morais elas provém de uma mesma aristocracia guerreira que se diferencia pela adesão a princípios opostos depois a gente vai ver isso no que eu respondo as questões que eu coloquei uns textos da genealogia para a gente seguindo e vendo as diferenciações morais de valores como elas têm a sua proveniência para o Nietzsche se nós pegarmos novamente essas designações sociais assim vamos ver por exemplo a gente pega ali a segunda guerra mundial pegamos as figuras como o Hitler e pegamos outros ditadores qual é o objetivo deles é exterminar determinado grupo e isso foge completamente a uma boa éres a deusa da disputa justamente por quê porque eliminar o adversário significa por termo a disputa enquanto o conceito Nietzscheano de jogo de disputa de agon você o que se vai perpetuar é a disputa que não tem como objetivo exterminar o adversário bom aqui e tem uma cesta porque o Franci primeiro porque a vida é um único critério bom o Nietzsche estabelece esse critério principalmente quando ele faz uma referência ao problema da crítica da razão pura Kantiana da razão ser ao mesmo tempo réu e juiz porque para conseguir uma crítica inteira da razão uma crítica imanente ele não deixou nada de fora da razão mas ao mesmo tempo a razão avalia a si mesma faz a crítica ele diz que não tem como ter uma solução imparcial se se trata de ser réu e juiz para evitar isso ele quer um critério diferente e esse critério que ele julga ser adequado é a vida porque ao buscá-lo ele procura algo que possa a partir do qual possamos avaliar mas que o critério não possa ele mesmo ser avaliado e a resposta que ele dá no crepúsculo dos ídolos é que o valor da vida não pode ser avaliado por um vivente porque é parte interessada e por um morto porque está morto então já que o valor da vida não pode ser avaliado ele se torna critério de avaliação dos valores e ainda uma última pergunta que eu gostaria de responder aqui ainda é do Osni se a nova hermenêutica ou a aurora da contracultura nos textos de Nietzsche também se aplicará na compreensão das artes veja quem chama a nova hermenêutica ou a aurora da contracultura são dois autores franceses que fazem uma leitura da filosofia Nietzsche quando se fala é o Foucault que que compreende a filosofia Nietzsche como a aurora de uma nova hermenêutica justamente porque ele dirá que diferentemente das filosofias que precedem Nietzsche e que sempre estabeleceram um elemento a partir do qual se interpretava que o conceito anterior era o conceito de semelhança a partir do qual se realizavam as interpretações com Nietzsche não há a introdução de um novo conceito para que se interprete não há a proposição de novos signos para que se não há para que se possa a partir deles interpretar então ele vai dizer a partir desse autor não só dele eu comentei que ele coloca o Marx e o Freud junto a partir dele não há mais nada a ser interpretado porque há só interpretações é como se nós disséssemos que o signo significado e o significante estão imbricados não há mais arremessa de um para o outro a aurora de uma contracultura o que que nós temos é um texto do Deleuze que é o pensamento nômade convém mencionar inclusive que esses textos não me engano eles apresentaram um colóquio de Ceresi o texto do Deleuze ele vem se contrapor ao texto do Foucault como Nietzsche como sendo a aurora de uma nova hermenêutica ele dirá que não o Nietzsche é a aurora de uma contracultura porque justamente em Nietzsche não se processam ressignificações o que aconteceria na avaliação de Deleuze com o devir da psicologia de Freud e com o devir marxista ou marxiano um através do Estado e outro através da família e a filosofia do Nietzsche não operaria ressignificações ela seria uma uma guerra móvel contra o contrato a lei e a instituição e por isso seria a aurora de uma contracultura a força se conectaria diretamente com o exterior seria isso que ele diz bom passando essas questões então eu gostaria agora que a gente fosse falar de como aparece o estudo dos valores e da moral em Nietzsche eu pedi para o para o Alexandre e o Moisés para eles colocarem as citações para que nós possamos a partir delas justamente ir pensando na construção da moralidade para o Nietzsche então vamos começar como eu colocava que num primeiro momento ele vai ver que os estudiosos da moral eles no caso entendiam os valores a partir do elemento indiferente ou seja ou eles valem em si ou eles valem para todos também o Nietzsche vê no caso dos moralistas ingleses que eles percebem que aquilo que era louvado e reputado como bom com o passar do tempo acabaram por esquecer a proveniência do elogio como ele diz e se passou a chamar de bom como se fosse bom em si na avaliação Nietzscheana se algo tivesse sido bom porque devido ao bem aqueles aos quais se havia feito não teria como essa ação cair no esquecimento ela deveria ao contrário ter sido fixada cada vez mais na memória então eu cito aqui a afirmação dele ele diz assim na origem dizem os filósofos as ações desinteressadas foram louvadas e chamadas de boas por aqueles em favor dos quais elas haviam sido realizadas ou seja por aqueles a quem elas haviam sido úteis mais tarde esquecendo a proveniência do elogio simplesmente assimilou-se como boas as ações não egoístas porque elas tinham sido por hábito sempre louvadas como tais como se elas fossem algo de bom em si então aqui ó quem a quem ele está se referindo nessa passagem principalmente aos moralistas ingleses nós diríamos aqui que é a Benta e Stuart Mill que colocam o bom desde essa perspectiva da utilidade né e pro Nietzsche eles estão completamente errados em buscar a bondade nesta perspectiva e ele vai indagar se não são justamente os bons os poderosos os homens superiores de espírito elevado que se sentiram e se estimaram a si como bons em oposição aquilo que seria vulgar comum baixo é uma hipótese que ele levanta e para digamos assim verificar se a hipótese dele é ou não é adequada é que ele precisa valer-se da etimologia e verificar o que o termo bom designa tá e ele vai ver que justamente esse termo como eu havia comentado num primeiro momento designa nobre belo caro amado dos deuses né e que ruim significa justamente desprezível bom para conseguir chegar a isso valendo-se da etimologia ele vai justamente ler os textos que guardam o registro dos valores né se nós temos duas proveniências de valores digamos nós temos num determinado momento bom e ruim que designa nobre e desprezível e num outro momento nós temos bom e mal que não designam mais nobre e desprezível uma diferença de constituição e até mesmo uma diferença de estamento mas vai diferenciar o julgamento moral das ações em termos de que quem é o bom é o sofredor é o malogrado e quem é o mal é o nobre da antiga moral se nós temos então esta oposição de valores nós veremos que existe igualmente uma diferenciação moral que vai aplicar e vai avaliar a partir desses valores e isso que o Nietzsche dirá que existia uma moral de senhores e uma moral de escravos e eu cito ele agora a genealogia as diferenciações morais de valor nasceram seja sobre a espécie dominante que se sentia bem em tomar consciência de sua relação em relação à dominada ou entre os dominados os escravos e dependentes de todo grau no primeiro caso quando são os dominantes que determinam o conceito bom são os estados de alma elevados orgulhosos que são sentidos como distintivo e determinante da hierarquia o homem nobre aparta de si os seres em que o contrário de tais estados orgulhosos e elevados chega à expressão ele os despreza então aqui nós vemos essa primeira diferenciação que nós vamos ver eu havia comentado com vocês e como se origina essa dupla moral e o Nietzsche vai explicar que elas são provenientes de uma mesma aristocracia que vai se separar pela adesão a princípios opostos então nós vamos ter uma aristocracia guerreira caracterizada pela valorização da força da correria das guerras e temos uma aristocracia sacerdotal que vai ver fazer uma distinção entre puro e impuro mas puro e impuro nesse momento é simplesmente não comer carne não dormir com mulheres do povo baixo não tem o sentido que nós utilizamos para puro e impuro hoje embora sejam estudos bem introdutórios os que faço nesse momento a esse respeito eu tenho uma tendência a localizar essa aristocracia sacerdotal que o Nietzsche atribui a proveniência de uma moral de escravos moral de rebanho como surgindo nos cultos órfico-pitagóricos que é justamente ali que a gente tem uma oposição entre aristocracia guerreira na Grécia que você tem e dentro dela você tem igualmente uma aristocracia sacerdotal essa aristocracia maussã que a partir da valorização de princípios opostos vai se contrapor e valorizar de forma diferente da outra e aí nós vamos ter justamente duas morais uma moral de senhores e uma moral de escravos vou citar novamente aqui o Nietzsche todas essas citações que eu incluí vocês as tem na genealogia da moral note-se desde já que nessa primeira espécie de moral a dos nobres a oposição bom e ruim significa o mesmo que nobre e desprezível a oposição bom e mal é de outra origem desprezado é o covarde o medroso o mesquinho o que pensa na estreita utilidade assim como o desconfiado com seu olhar sem liberdade o que se rebaixa a espécie canina de homem que se deixa maltratar o adulador que mendiga antes de tudo o mentiroso é uma crença fundamental de todos os aristocratas que o povo comum é mentiroso e aí ainda tem aspas dentro das aspas unítima nós verídicos assim se denominavam os nobres da Grécia antiga está claro como sobre a palma da mão que as designações morais de valor por toda parte foram aplicadas primeiro a homens e somente mais tarde por derivações a ações então há aqui uma uma diferença muito grande entre você atribuir uma designação a um tipo de homem e você atribuir uma designação moral a ação desse homem e aqui que eu faço acostumo fazer a distinção entre a incondicionalidade da obediência e a incondicionalidade da norma por quê? porque quando você tem a incondicionalidade da obediência que é o que Nietzsche também trata na genealogia da moral mas que tratou anteriormente no texto no livro Aurora a incondicionalidade da obediência ela faz com que você obedece aquilo que é prescrito sem se importar com o que é prescrito essa é a maneira de o ser humano assimilar o que ele pode querer e o que jamais pode ser querido em certo sentido é também uma passagem da natureza cultura enquanto eu não posso fazer tal coisa e posso outra então isso se chama incondicionalidade da obediência e o que está na base da incondicionalidade da obediência é o poder de uma tradição que manda que se obedeça independentemente do prejuízo acerca da realização da ação diferentemente de uma incondicionalidade da norma que é a norma prescrita que importa diversamente daquilo que se faria como independente dela há uma há uma outra passagem sobre os valores que diz assim o Nietzsche cita então para concluir os dois valores opostos bom e ruim bom e mal desencadearam no mundo um combate assustador que durou milênios embora há muito tempo o segundo valor bom e mal se tenha sobreposto ao primeiro não faltam hoje lugares onde se dá uma luta cujo desfecho é incerto poder-se ia mesmo dizer que desde sempre tal luta nunca deixou de acontecer e consequentemente de se aprofundar e espiritualizar de modo que possivelmente não exista hoje um signo mais decisivo de uma natureza superior de uma natureza espiritual que o fato de estarem assim divididos de existir um real campo de batalha para esses opostos bem vemos aqui o reconhecimento do próprio Nietzsche de que os pares de valores bom e mal que são aqueles provenientes dos fracos escravos eles venceram ainda assim ele diz não houve termo na disputa acho que alguém havia perguntado esqueci na história da filosofia como ficam esses valores então eu diria assim que nós temos teríamos nos pré-socráticos já que o Nietzsche faz um elogio aos pré-socráticos a filosofia não vê neles essa transposição do valor ao plano imaginário teríamos ali esse momento anterior ao bom e mal bom e ruim e ele também coloca um momento do acender reacender dos valores nobre aristocráticos no renascimento que depois acaba sendo soterrado pela reforma então é é daí que tanto em termos quando a gente fala assim ó a história de que história eu estou falando é a história registrada é a história dos livros são os textos que neles nós podemos ver a oscilação dos valores ao no momento em que percebemos que houve uma mudança de designação uma mudança de significação que remete a outro tipo como avaliador aliás por falar em genealogia que a gente está tratando de genealogia da moral o estudo do Foucault em a história da sexualidade é uma genealogia da moral ele vai resgatar vai estudar que transformações houve que nos permitem compreender o surgimento e a transformação da sexualidade nesse sentido da moralidade enquanto expressão de determinados valores bom eu vou apresentar uma outra citação Nietzscheana sobre a moral de senhores e moral de escravos ele diz a moral de senhores e moral de escravos acrescento desde logo que em todas as civilizações superiores e mais mistas entram também em cena ensaios de meditação entre ambas ambas morais e ainda mais frequentemente a mescla de ambas e recíprocos recíproco mal entendidos e até mesmo às vezes seu duro lado a lado no interior de uma única alma as diferenciações morais de valores nasceram seja sobre uma espécie dominante que se sentia bem ao tomar consciência de sua diferença em relação à dominada ou entre os dominados os escravos e dependentes de todo o grau então ele vai colocar esta diferença que vai situar quando eu disse para vocês eu me lembro de ter dito que nós que em um dado momento histórico que o Nietzsche faz uma crítica ao judeu mas que não se trata do judeu da época em que ele viveu mas justamente do judeu histórico que antecede ao cristianismo então ele vai se referir a eles como sendo aqueles que inverteram a equação de valores nobre aristocráticos e foram aqueles que justamente disseram que somente os sofredores os malogrados seriam bons eu tenho aqui a citação da genealogia da moral em que ele diz foram os judeus que com uma lógica assustadora ousaram inverter a equação dos valores aristocráticos bom igual a nobre igual a belo igual a feliz igual a amado dos deuses e que mantiveram essa inversão com a tenacidade de um ódio profundo o ódio da imprudência afirmando somente os miseráveis são bons somente os pobres os impotentes os homens baixos são bons e também somente os sofredores os necessitados os doentes são piedosos somente eles os bem-aventurados somente para eles há uma felicidade enquanto vós os nobres e os poderosos vós sois por toda eternidade os maus os cruéis os lascivos os insaciáveis os rejeitados os malditos e os danados então vocês observem que para ver aqui eu vou até fazer aqui nós tínhamos antes na bom e ruim então quem era bom o nobre e quem era ruim era o escravo e aí nós vamos ter bom e mal quem é o bom é o escravo quem é o mal é o nobre então nós temos ó nós temos algo assim ó que assinala para Nietzsche uma inversão dos valores nobre aristocráticos justamente porque num dado momento histórico que remete a Grécia você vai ter bom é igual a nobre e ruim é igual a escravo desprezível a partir da moral judaico-cristã o bom passa a ser o escravo justamente quem é o impotente o pobre o miserável os necessitados os necessitados os doentes os piodosos esses são os bons e o mal quem é os nobres e poderosos é essa inversão de juízos que o Nietzsche encontra ao analisar o longo texto hieroglífico difícil de decifrar do passado moral humano é por essa razão que ele vai dizer que as morais até ele sempre reconheceram valores a partir dos quais se avalia mas jamais colocaram em questão o valor desses valores ou seja qual o valor do bom qual o valor do ruim qual o valor do bom qual o valor do mal continuando aí uma outra citação pode-se então imaginar usando todo o refinamento do espírito uma isca mais perigosa algo que fosse tão atraente inebriante estonteante e corruptor como o símbolo da Santa Cruz esse horrível paradoxo de um Deus crucificado este mistério de Deus crucificando para a salvação do homem para ele isso esse mistério é que fez com que a vingança de Israel e a inversão de todos os valores triunfasse para Nietzsche sobre qualquer outro ideal qualquer outro ideal mais nobre bom acho que 8h32 a gente pode ter umas perguntas e aí eu vou continuar aqui com a com algumas citações e tal porque aí eu gostaria ainda de falar do ressentimento e do paralogismo que é a força separada do que ela pode não sei se o pessoal já fez umas perguntas eu tinha dito para tá aqui ó tá tá vamos começar ali que é a mesma que ele trouxe tá bom vamos ficar com essas depois eu continuo quando eu falo da similaridade no exemplo na morte eu posso dizer que essa há um limite de impulsos existentes no meu sistema cosmológico eu não eu não diria assim que é eu diria que que seria eu 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 vou usar um exemplo se a pessoa jamais eu falei da morte né mas é é difícil eu tô dizendo assim ó se eu não perdi ninguém eu eu não tenho como falar da morte da mesma forma que alguém que tenha perdido se essa pessoa perdeu alguém é diferente a experiência da perda de um pai da diferença da perda de um filho então a a vivência quando eu digo se eu olhar o dicionário ele vai designar todas as formas da mesma maneira eliminando a vivência singular que é apenas daquele que perde e quando eu digo a possibilidade de uma vivência singular compartilhada é de eu ter tido a mesma experiência não sei se eu 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 consigo ser mais clara talvez eu eu retome aqui um exemplo da linguagem tá eu vou dar um exemplo quando eu falei que havia essa pergunta antes eu esqueci de responder que a pessoa perguntou assim da linguagem né eu sempre vou ter a perspectiva convencional ela surge sempre sempre a consciência e a linguagem são sempre para Nietzsche da perspectiva do rebanho e não da singularidade e não do daquilo que seria próprio de uma assinatura singular por isso ele faz uma crítica gramática a todo tipo de linguagem até nesse sentido eu vejo que quando Nietzsche refere a linguagem embora ele busque expressar o seu pensamento de uma outra forma quando ele se refere a linguagem ele vê nela uma função designativa por isso ele faz uma crítica à linguagem vamos ver a outra pergunta que você botou aí é do sujeito tá bom gente vamos ver há de se fazer uma distinção e o texto que eu mandei para vocês a subjetividade ou modernidade o recuo do Nietzsche espero que dê para a gente trabalhar hoje ele vai tratar justamente disso como é que eu leio esses conceitos sujeito para mim é o eu penso cartesiano então para quem está no primeiro ano o que que é o eu penso cartesiano o Descartes ele quando inicia assim a sua filosofia se contrapondo a filosofia aristotélico tomista ele rejeita que os nossos sentidos sejam a fonte do conhecimento e ele dirá justamente os sentidos nos enganam então eu não posso acreditar neles porque se eu vejo alguém distante alguém mais próximo eu confundo as alturas e quando as pessoas se aproximam eu vejo que eu errei logo os meus sentidos não podem ser testemunho para o conhecimento bom aí ele vê que na matemática não ocorre este tipo de engano mas ele não tem uma certeza apodítica com a matemática então para colocar a prova ela ele introduz vamos dizer assim o que se denomina na filosofia dele de dúvida metafísica que ele cria uma hipótese de que um gênio maligno poderia levá-lo a crer que aqueles pensamentos independentes dos sentidos que seriam os pensamentos da matemática ele tomaria por correto o que seria um erro e vai pensando e quando ele chega nesse ponto e que ele duvida de tudo não só dos sentidos mas das próprias operações intelectuais ele chega saudado de que ele não pode duvidar que durante todo esse tempo ele duvidava então quem duvidava para ele o pensamento então ele firma a existência indubitável do pensamento do pensamento que pensa que duvida e que portanto para ele existe este é o sujeito ora este sujeito cartesiano que é chamado por vezes de luz natural nas objeções de Descartes é para Nietzsche a pequena razão e jamais podemos confundir o sujeito cartesiano enquanto pequena razão com a força ou as forças porque não existe a força no singular os impulsos as vontades de potência forças impulsos vontades de potência enquanto agregação hierarquizada são a grande razão e não o sujeito tá de outra parte já convém distinguir o que é o que eu entendo por subjetividade subjetividade eu entendo esse conceito a partir da definição que dele faz o Habermas que diz que a subjetividade é o desdobrar-se do sujeito sobre si mesmo de modo de modo especulativo é quando o sujeito esse pensamento que acompanha tudo aquilo que está na minha mente as representações enfim esse sujeito pergunta como posso conhecer isso seria subjetividade em Nietzsche nós não teríamos nem o centramento tanto no sujeito e nem na subjetividade e nesse sentido ele se distanciaria bastante da filosofia kantiana seja porque Kant estabelece uma distinção entre as coisas como elas me aparecem e as coisas como são em si mesmas seja porque Kant estabelece a verdadeira moralidade então eu não entendi de qualquer modo pensar Nietzsche para além da humanidade talvez pensando é eu acho assim é pensar o Nietzsche para além da modernidade não isso é que eu entendo pensar o Nietzsche pensamos ele para além da modernidade para além do próprio tempo em que ele estava inserido para além da humanidade ele era humano acho que eu entendo assim bom gente se a vida é o valor supremo como se explica que haja pessoas que se sacrificam que sacrificam sua própria vida por uma causa tá vamos entender agora pelo menos como eu entendo que seja filosofia e aí eu nem vou explicá-la com Nietzsche eu vou explicá-la com Rion um filósofo que eu gosto muito escreveu o tratado da natureza humana investigações sobre o entendimento humano e ele tem uma passagem que eu acho muito interessante porque ele diz assim nós não temos racionalmente como garantir que o futuro será igual ao passado eu não tenho racionalmente como garantir isso então ele diz que ainda que o sol tenha nascido sempre eu estou com a idade X desde que eu me lembro e que nininha o sol sempre nasceu eu não tenho racionalmente garantia de que ele nascerá amanhã isso não quer dizer que o Rion enquanto filósofo ele escreve sobre isso porque ele está preocupado com o que eu posso e o que eu não posso conhecer e desse conhecimento de que maneira ele se dá mas isso não significa que todas as manhãs ele acorde a primeira coisa que ele faz é ir para a janela se é que o sol vai nascer se é que o sol vai nascer não ele está racionalmente pensando o Nietzsche ele vai colocar isso a a grande razão colocando que o que nossos pensamentos são conduzidos por nossos impulsos é a maneira como ele compreende a existência humana então ele coloca que o valor da vida não pode ser avaliado por isso se torna critério de avaliação dos valores na filosofia dele mas isso ao fazê-lo ele não explica o comportamento individual de pessoas que se sacrifiquem ou não por uma causa o Deleuze no texto quem é o Nietzsche Aurora de uma contracultura ele ele chega ele pergunta quem é hoje em dia Nietzscheano ele inicia o texto dizendo isso quem escreve uma boa monografia sobre isso ou quem com uma granada ele dá o exemplo de um jovem que com uma granada a história diz viver não é sobreviver ele até escreve isso diz que os casos não se opõem enfim mas ao escrever sobre o mundo não necessariamente espera-se nesse caso que alguém se está prescrevendo que alguém se sacrifique ou não por algo há uma dimensão diferente eu pelo menos compreendo assim tem mais alguma questão não bem aqui se é correto dizer que a filosofia não dá para dizer que é a filosofia da linguagem e por que eu diria que não a primeira parte porque o que o Nietzsche faz digamos assim a experiência dele como filólogo entendeu então ele vai resgatar o texto e nele vai procurar as mudanças de avaliações dos valores por que que eu digo assim que que não porque a filosofia da linguagem que eu acho que ela surge propriamente enquanto tal com a hermenêutica ou antes surge com o pensamento de Nietzsche enquanto coloca essa interpretação mas ele quando escreve sobre a linguagem eu só me lembro de uma passagem afirmativa que é uma que se encontra na genealogia da moral em que ele diz que são os fortes os senhores que tomam cada acontecimento felam com o nome com isso como que tomam posse dele ou seja só nessa passagem é que ele diz que a atitude do nomear é uma é algo dos senhores e que nesse sentido por ser algo dos senhores é algo ele vê a linguagem entenda-se por linguagem a linguagem convencional de forma positiva via de regra nós podemos dizer que quando se afirma no juízo a identidade representativa de dois conceitos quando eu digo Paulo é bom ou a mesa é grande essa afirmação o Nietzsche é contrário a linguagem tradicional quando faz essa afirmação de uma identidade entre dois conceitos justamente porque ao fazê-lo ele o que se está fazendo é a transformação de um estado vivido num fantasma mediante a igualação do não igual e aí vem o final se eu pegar por exemplo que uma folha uma folha de árvore jamais é igual a outra folha uma mão jamais é igual a outra mão como nós vemos em verdade e mentira no sentido extra-moral esses elementos vão permanecer na filosofia de Nietzsche por quê? porque ele vai justamente manter a impossibilidade dessa identidade representativa dos conceitos que iguala aquilo que não é igual de outra parte ele vai de fato fazer uma crítica forte a a ao conceito de verdade que mostrando que a vontade de verdade está no domínio moral por ser ainda uma vontade de não se enganar nem sequer a si mesmo esse desejo de não se enganar não enganar mas também não se deixar enganar e ele coloca isso na perspectiva moral retomando então alguns temas e teses de sobre verdade e mentira acho que eu lembro e são essas perguntas não é? então qual é o papel de Jesus veja Jesus histórico o Nietzsche faz um elogio o que ele critica é o crucificado é o uso que ele considera feito por Paulo de Jesus que é isso que ele vai colocar como sendo responsável pela inversão dos valores morais e então não é o Jesus que viveu mas é o Jesus crucificado é esse que é o objeto da crítica e esse que funciona para Nietzsche como elemento de sedução aqui nós vamos ver inclusive que se nós voltarmos ali ele diz poderá poder-se imaginar uma isca mais perigosa algo que fosse tão inebriante estonteante como o símbolo da Santa Cruz esse horrível paradoxo de um Deus crucificado esse mistério de Deus crucificando-se a si mesmo pela salvação dos homens então o problema dele sempre vai ser com o crucificado e não com não com isso ah tá agora eles botaram aqui as citações não propriamente com o com o Jesus história pode ir pode ir subindo para a gente pegar a citação que está embaixo o levante dos escravos isso ó essa é uma passagem também de para a genealogia da moral que que nos remete a uma questão central que é que eu ia trabalhar agora que é a questão do ressentimento que que nós temos ali o levante dos escravos na moral começa quando o ressentimento se torna criador de valores o ressentimento de seres tais aos quais está vedada a reação propriamente dita o ato e que somente por uma vingança imaginária ficam quites enquanto toda a moral nobre brota de um triunfante dizer sim a si própria a moral de escravos diz não logo de início a um fora a um outro a um não mesmo e esse não é seu ato criador essa inversão do olhar que põe valores pertence justamente ao ressentimento a moral de escravos precisa sempre para surgir de um mundo oposto e exterior precisa dito fisiologicamente de estímulos para em geral agir sua ação é desde o fundamento por reação o que que nós temos aqui gente o que que é esse ressentimento vou começar explicando para a gente entender o que que o Nietzsche quer dizer com esse não como um ato criador é que ele vai dizer que justamente no caso do da moral de senhores eles dizem eu sou bom portanto tu és mal ou ruim o primeiro ato é uma afirmação de si ele diz que ele é bom e o outro é mal o que que faz para Nietzsche o silogismo da moral de escravos ele diz tu és mal portanto eu sou bom então em um primeiro momento ele concebe um outro que não ele um não eu num segundo momento ele se opõe a esse outro para somente num terceiro momento obter uma aparente afirmação de si então ele tem somente uma aparente uma aparente afirmação de si esse é o silogismo do ressentimento e como a moral de escravos para Nietzsche é uma moral dos ressentidos uma moral que caracteriza pelo ressentimento ele vai dizer que na base desta moral está a negação do outro a negação daquilo que difere bem e o que que é o ressentimento que se caracteriza por essa negação do outro o ressentimento para Nietzsche é uma doença toda doença é um ressentimento o que que é esse ressentimento nele bom a melhor explicação que eu encontrei do ressentimento eu encontrei no texto do Deleuze Nietzsche e a filosofia que ele justamente vai fazer a distinção entre a memória e a consciência dois sistemas que devem andar separadamente a consciência está sempre receptiva a todo o estímulo presente e a memória é onde são gravados os traços profundos é aquilo que você não vai lembrar o tempo todo tá lá a memória nela não há receptividade para o novo por isso ela é memória na consciência a essa receptividade atuando separadamente há um estado de saúde porque há recepção ao novo e há gravação do que se chama daquele traço profundo no homem do ressentimento a memória invade a consciência ao se processar a invasão da consciência pela memória não há mais espaço para o novo esse vamos chamar de homem do ressentimento ele não consegue mais receber nenhum estímulo assim como qualquer lembrança torna-se para ele uma chaga para Nietzsche digamos assim ele vai dizer que ele vai dar um exemplo do mirabô enfim que alguém sofreu muito tal e ele diz assim que ele nunca perdoava sabe por que ele não perdoava porque ele esquecia ele esquecia os malefícios que ele eram feitos e por isso ele não dava nem tempo dele perdoar porque ele já tinha esquecido diferente do homem do ressentimento que fica ali alimentando uma vingança porque é incapaz de esquecer esse é o ressentimento e daí o ressentimento ser uma doença e já que eu sofro eu o tempo todo estou sofrendo eu sinto uma dor eu preciso encontrar um culpado para a minha dor o outro é responsável pela minha dor e por isso eu constituo o outro como objeto do meu ressentimento a gente pode pegar ali uma outra citação que é a gente leu na sequência ali nós temos uma passagem que diz o problema está longe de ser simples é preciso ter vivido desde uma posição de força e desde uma posição de fraqueza se há uma objeção que se poderia fazer ao estado de doença e de fraqueza é que nesse estado o verdadeiro instinto de cura isto é o instinto ofensivo e defensivo que está no homem se esmarece não se sabe mais se libertar de nada não se pode mais dar conta de nada tudo fere homens e coisas reprovam-se com uma insistência perigosa as experiências vividas tocam muito profundamente a lembrança é uma chaga supurante aqui eu veria sim basicamente a impossibilidade ou pelo menos um elemento que nos auxilia a não identificar o escravo com o proletário ou fazer essa identificação direta entre as classes conforme a distinção que conhecemos estabelecidas por Marx historicamente com com as do Nietzsche justamente porque o que vai caracterizar o escravo para Nietzsche é o ressentimento e o ressentimento é uma doença é por isso que ele quer exterminar o adversário porque ele passa a ver o adversário como responsável pela dor dele é nesse sentido que se a gente pensa vamos tomar assim os apropriadores da filosofia do Nietzsche na época na Alemanha após a morte dele o nazismo que se apropriou do pensamento Nietzsche a gente vê assim justamente o nazismo é uma expressão do ressentimento porque o forte Nietzsche jamais exterminaria o oponente o sentido da disputa é a manutenção a continuidade dela porque nisso está o sentido no não término da batalha e não no extermínio daquilo que é chamado de inimigo e que é no caso o conceito de mal após inversão e expressão do homem do ressentimento que incapaz de esquecer vê o inimigo como responsável pela dor que o corrói e por todo o sofrimento do qual ele é objeto na minha avaliação a gente pode estender essa compreensão para vários conflitos sempre que houver aquele movimento aquele discurso de extermínio não é Nietzsche é ressentimento continuando ali é bom entender eu coloquei aqui até uma nota dessa para a gente verificar o que é a consciência em Nietzsche esse estado de estar consciente então eu botei uma passagem da Gaia Ciência que é o parágrafo ali o botoaforismo 354 a consciência para Nietzsche é apresentada não como consciência individual esse estar consciente mas tão somente como consciência de rebanho surgindo e se desenvolvendo devido a uma necessidade de comunicação na coletividade daí a impossibilidade de uma consciência de si enquanto consciência da própria individualidade já que estar consciente refere-se necessariamente à comunidade pela necessidade de comunicação ali uma citação dele minha ideia como se vê é que a consciência não pertence no fundo à existência individual do homem mas a tudo o que faz dele uma natureza comunitária e gregária penso que a consciência por consequência se desenvolveu sutilmente sobre a relação da utilidade comunitária e gregária e que cada um de nós necessariamente apesar de sua vontade de se compreender o mais individualmente possível de se conhecer a si mesmo apenas levará a sua consciência do mal individual aquilo que é meio o nosso próprio pensamento se vê constantemente por assim dizer acrescido pelo caráter da consciência pelo gênio da espécie que reina nele e é traduzido na perspectiva do rebanho então a gente jamais tem em termos do estar consciente de si uma perspectiva que não seja da espécie do rebanho do todo por isso quando se diz que nós temos vivências singulares mas o Nietzsche diz essas vivências singulares não são nada tagarelas por quê? porque a linguagem é sempre da perspectiva do comum e eu não posso portanto falar expressar essa vivência singular se eu for me valer do significado convencional das palavras daí eu sempre trazer enquanto uma possibilidade de comunicar uma vivência singular é ao invés de nós veicularmos através da face neutra da palavra que é aquela presente no dicionário o fazermos através da face secreta que é aquela que se encontra na poesia que valendo-se da mesma gramática e das mesmas palavras constantes no dicionário expressam algo que no dicionário não está ah tá aqui né eu acho que voltou ótimo desculpem aqui eu não sei o que houve com a minha internet mas continuando aqui né então ele estava dizendo que que não se pode querer que a força não seja justamente esse ser forte o querer ser forte essa sede de inimigos de resistência é impossível não querer que ela se manifeste como força e o que que acontece com o que ele denomina de de moral do povo né vai acontecer justamente ó que a moral do povo vai distinguir a força de suas manifestações tá ali como se o homem forte escondesse um substrato neutro que tivesse a possibilidade de manifestar ou não a força um tal substrato para Nietzsche não existe não existe um ser sobre a ação sobre o efeito sobre o dever o agente é acrescentado a ação a ação é tudo então vamos dizer assim ó aqui pra pra Nietzsche a força é esse exercer-se esse efetivar-se seria quase como nós pensarmos que que pensarmos o raio a força como um raio que se dá independentemente de algo que o provocou algo que o provocou no sentido que eu quero dizer assim ó o que que é esse substrato livre é como se eu dissesse e compreendesse a força como um palitinho de fósforo que para acender eu preciso riscar então eu tenho de um lado a a força enquanto fogo e de outro alguém com que faz com que esse fogo apareça para Nietzsche não a força é essa sede de inimigos de resistência este manifestar-se que não tem por trás substrato livre que não tem por trás um sujeito que poderia ou não ter agido de outra forma e o que acontece para que se separe de um lado a força daquilo que ela justamente pode o que se faz para que se compreenda e se julgue a manifestação da força aí que o Nietzsche vai dizer que a moral popular vai fazer essa distinção e vai introduzir este agente por trás do ato e por que que ela faz isso e aí ele vai responder justamente por um instinto de conservação um instinto de afirmação de si que santifica todo engano essa espécie de homens tem necessidade de crer num sujeito neutro livre para escolher o sujeito ou para falar de maneira mais popular a alma foi talvez até o momento o melhor artigo de fé que existiu na terra pois ele permitiu a maior maior parte dos mortais aos fracos e oprimidos de toda espécie se enganar com a sublime falácia de interpretar a fraqueza como liberdade e seu ser assim como mérito ou seja é justamente a introdução de um modo que lhes permite ver a sua fraqueza como um ato de liberdade e portanto atribuir a si o mérito de ser como é é o mesmo que a gente pegar a ovelhinha de um lado a ave de rapina de outro e dizer ó a ave de rapina é malvada porque ela poderia não ter manifestado esta força enquanto a ovelhinha sim é boa porque ela tem o mérito de não manifestar a força dela quando na verdade a ovelhinha não manifesta a força simplesmente porque ela não a tem bom como agora está um pouco tarde para a gente começar com o texto subjetividade modernidade então vamos podemos ver mais algumas perguntas eu sinto muito por esse problema aqui da internet eu agora estou aqui no meu celular não sei o que aconteceu porque além de ela ser boa eu estava com o fio para evitar qualquer problema tá agradeço a pergunta do Rafael é uma pergunta que eu tentei em parte na semana passada responder porque o que houve nós podemos dizer que essa apropriação deveu-se primeiramente em função da irmã do início a Elizabeth Foster quando ele teve um um colapso nervoso foi justamente nesse momento que o pensamento dele começou a ter alguma repercussão porque convém mencionar que o Nietzsche quando ele escreve seus últimos livros ele não tinha sequer para quem mandar ele mesmo custou a publicação deles mas aí o pensamento dele começa a ser reconhecido e ela se auto-intitula a responsável pelos textos dele e ela faz uma obra que ela intitulou vontade de potência e publica nela existem ela pega passagens do texto do Nietzsche aleatoriamente de modo que elas essas passagens não tem uma relação direta com a periodicidade e com a continuidade dos escritos dele a partir disso então o pensamento dele passa a ser apropriado pelos nazistas a noção compreendendo o além do homem não como alguém que situa os valores em outro solo alguém que está para além do niilismo mas como alguém que no caso seria um ariano puro mas os próprios franceses quando se encarregaram de mostrar o quanto essa compreensão da filosofia dele não tenha sentido embora alguns mesmo hoje tentam mostrar o quanto o pensamento do Nietzsche é um pensamento vamos dizer assim aristocrata e que há algumas passagens que devem ser criticadas nela professora posso fazer uma pergunta aproveitar esse momento claro quando você falou da relação se eu consigo aparecer ok quando você falou do processo de esquecimento do não ressentido e falou do ressentido do rememorar do ressentido do ai de esquecer eu fiquei com uma conversa interna aqui com o que eu sei sobre Freud no processo de recalque em que pra Freud o processo de recalque seria conseguir superar o trauma aliás esquecer o trauma seria isso e o mal recalcado seria o que a gente chama de recalcado aí me veio uma pergunta falando agora de Nietzsche voltando pra Nietzsche o ressentido ele tem cura tem possibilidade do ressentido transvalorar os seus valores pra sair desse círculo digamos olha eu não li nos textos de Nietzsche essa superação entendeu mesmo porque para que houvesse só se não não tivesse um processo pra perpetuar uma vida que degenera e é isso que se passa entendeu se cria cada vez mais a continuidade condições pra que esse estado doentio permaneça ao invés de processar-se a derrocado ou ultrapassamento dele pra ter uma ideia se a gente pega aqui um um exemplo eu 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 gosto embora o estudo não tenha sido meu né quem fez o estudo sobre o ressentimento Dostoiévski o ressentimento foi o Nietzsche foi o Edmilson Pascoal ele escreveu até um livro sobre o ressentimento e você pega aquele imagens do subterrâneo e você vê aquele homem aquele homem do ressentimento né que o Dostoiévski descreve a impossibilidade dele o tempo todo de agir e reagir o que faz com que ele alimente aquela vingança imaginária ele passa o tempo todo tentando dirigindo pro outro ador dele né e a gente vê bem isso ele não consegue dizer aquela aquela dor aquela intensidade de raiva de ódio que ele tem se deve porque justamente ele não consegue manifestar nenhuma reação não nenhuma ação reação nada sim a moral a moral do fraco a moral reativa é a moral do ressentido que pretende um tipo de vingança imaginária exatamente só quando a gente diz assim a moral reativa eu já admiti por exemplo que eu fui extremamente delesiana no meu primeiro primeiro livro né onde a gente é a dissolução da moral mas posteriormente eu percebi que que não não tinha como sustentar essa distinção entre força ativa e reativa mas tirando essa distinção que não creio que esteja presente Nietzsche essa moral reativa é a moral do fraco também é a moral do ressentimento que busca justamente uma vingança imaginária e que o cujo tipo característico seria o homem do subterrâneo do Dostoyevsky Abraham Lincoln deixa eu ver o capitalismo junto ao ao protestantismo não gerou outro tipo de valoração tornando bons ricos e ruins os pobres veja aqui você traz já porque quando a gente fala assim no protestantismo a gente tem que separar assim Lutero Lutero que introduziu essas mudanças eu acho que a principal segundo estudo do do Max Weber se não me engano é na ética protestante o espírito do capitalismo os cristãos traduziam deruftio eu acho traduziam ali vocação enquanto os protestantes vão traduzir por profissão essa associação no protestantismo com o dinheiro ela vai se dar com os calvinistas e nós vamos ver isso segundo o Max Weber no discurso do Benjamin Franklin que é o princípio do que ele denomina espírito do capitalismo que termina na irracionalidade dele e eu não veria esta relação com a filosofia do Nietzsche entendeu não seria o nobre seria também um doente mas ainda não contemplado e não descrito ali pelo Nietzsche mas seria um homem de uma moral de rebanho sim mas com outros elementos presentes que seria esse culto à posse Nietzsche propriamente não trabalhou essa questão social em termos do acúmulo de riquezas deixa eu ver aqui a vingança coloca o homem no nível do nobre já que inverte os valores nobres não a vingança imaginária é justamente ela está no nível da impossibilidade de agir e reagir então isso se situa na perspectiva do escravo e não do nobre tanto que o Nietzsche vai considerar por exemplo o justo e o injusto sempre e somente a partir da lei e o estado de direito como estado de exceção e restrição parcial da vontade de potência deixa eu ver Railson uma dúvida podemos relacionar a moral aristocrática de Nietzsche com a virtude maquiavel no que tange a autonomia na criação de valores veja o que que nós temos ali deixa eu ver aqui assim eu acho que o maquiavel tem algumas questões que o Nietzsche não fala eu nunca li o Nietzsche como tributário do maquiavel mas ainda assim o maquiavel me parece que procura ver o homem como ele é e não como ele deveria ser quando fala assim dessa relação entre a virtude e a fortuna eu tenho assim é é o quanto o homem é capaz de ser mais forte do que a situação com a qual ele se depara né isso estaria a virtude digamos assim do príncipe né isso lhe daria daria ao príncipe a liderança a autonomia mais o reinado mas não sei se daria para eu dizer que a ele caberia uma criação de valores como Nietzsche coloca como sendo atribuída ao nobre como aquele que cria os valores ao invés de simplesmente invertê-los esse levante dos escravos na moral estaria relacionado ao levante ao levante contra o império eu diria assim que o levante dos escravos na moral estaria relacionado com o levante da guerra de Judéia contra Roma tá porque ali é bom lembrar que no império digamos assim se a gente remontar a Grécia antiga havia escravos o próprio Aristóteles pagava pela liberdade todo estrangeiro não era precisava pagar pela liberdade né e quando era aprisionado era o escravo e nos romanos também mas o levante dos escravos na moral o Nietzsche coloca ali quando há o crucificado quer dizer naquele momento em que Paulo segundo Nietzsche é Paulo que introduz a religião cristã a partir da crucificação de Jesus é é nesse sentido que ele coloca Roma contra a Judéia e não propriamente do levante que se dá dos escravos que estavam aprisionados né deixa eu ver aqui Jesus foi um tipo forte sim dá pra perceber que Jesus foi um tipo forte a questão é a figura utilizada dele pelo cristianismo né é disso que sempre o Nietzsche está falando é no caso seria assim ó ele não teria como o que ele não deveria vamos dizer assim em termos do escravo sendo ressentido ele não não deveria se vingar ou inverter os valores ainda assim ele o faz né claro que aqui tem algo que nós ainda não trabalhamos dentro dessa perspectiva que a gente tem agora nós vimos só o ressentimento que é conduzido vamos dizer o rebanho nesse momento é conduzido pelo sacerdote judeu depois nós vamos ver nós vamos ter a inversão ou a mudança de direção do ressentimento que se dará por ação do padre cristão que justamente ao introduzir que no ressentimento nós vemos que o outro é responsável pela minha dor então ele é o objeto do meu ressentimento o praumite com a mudança de direção do ressentimento que é operada pelo padre cristão eu mudo a direção por quê? porque eu preciso perceber através da noção de pecado que eu mesma sou responsável pela minha dor por uma falta cometida no passado então a gente vai ver que existem outros elementos ainda na moral judaico-cristã que nos auxiliam a compreender por que ao cultuá-la o homem termina por valorar uma outra vida que não essa vida não certo? seria isso então? tem mais alguma questão? vamos deixar para o próximo encontro? como a moralidade aristocrática de Nietzsche se relaciona com a cultura além do seu tempo bom eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta bom digamos assim nós temos uma uma moral aristocrática que teve a sua existência na Grécia na Grécia arcaica aí nós poderíamos dizer que houve alguns momentos na nossa história do nosso pensamento em que houve um reavivar dessa moral aristocrática que o Nietzsche remete ou pelo menos desse forte que ele vê esse nobre esse aristocrata nobre forte que é nós vemos ali ele cita o momento do renascimento ele cita Napoleão ele cita alguns momentos então mas o que ele busca enquanto filosofia enquanto pensamento justamente é pensar que como o homem ele historicamente existencialmente ele não conseguiu isso falta ainda a gente ver o conceito de má consciência ele não conseguiu assimilar o passado animal sem transpor o valor do plano imaginário no momento em que ele conseguisse assimilar esse passado sem a negação da vida ele já não seria mais este homem mas se colocaria para além dele por situar os valores em um novo solo e esse seria a meu ver o além do homem eu acho que eu concordo que falta para a nossa geração mais leituras de Nietzsche Maquiavel Sade e Nelson Rodrigues de fato digamos assim o Nietzsche aponta acho que é para a genealogia mesmo ele diz que a curva da dor é ela tem descido sabe que que nós não suportamos tanto assim a dor como outrora e aí nós vamos ver justamente na próxima semana que quando a dor é mantida na exterioridade eu posso resgatar essa dor então ele vai lá para a lei das doze tábuas em que alguém penhorava uma parte de si um braço por uma dívida aí o Nietzsche vai associar porque o que leva alguém isso está escrito isso existe que era possível eu pegar um pouco de dinheiro e dizer se eu não pagar tu pode tirar meu braço aí o Nietzsche diz mas o que leva alguém a equiparar dano e dor e aí ele introduz uma hipótese que vê sofrer e fazer sofrer dá prazer só isso justifica que se faça uma tal equiparação em nossos dias a gente nega essa equiparação entre dano e dor e passamos a sublimar essa crueldade exercemos uma tortura contra nós e somos no pleno sentido Nietzsche doentes bom foi muito bom estar aqui com vocês sinto um pequeno problema da internet na semana que vem eu vou estar com o celular a postos de modo que se houver um problema na internet da residência que eu não sei ainda o que houve poderei imediatamente acessar através do celular de modo que não haja interrupção na exposição do celular do celular do celular Obrigado.